Música Mais um secretário de estado do GDF pede demissão Após quatro meses à frente da Secretaria de Segurança do GDF Daniel Lórez impediu a exoneração do cargo Ele dizia a pessoas próximas que queria fazer um trabalho técnico Mas que não teve as condições que precisava para tocar o projeto Devido a ingerências políticas Integrantes da alta cúpula do governo tentam contornar a situação Música